Fala, seu pintinho. Não, não tem... Olha, Josi, é... Você que... Quem tem desses babados, essas coisas... É que assim, tem uma... Tem um amigo meu... Veja bem, não sou eu, é um amigo meu que tá... Que tá interessado numa certa dama. A dona Zica, né? É que é pela dona Zica, mas... Quem falou em dona Zica? Que assim, é... Hipoteticamente falando, entendeu? Hipoteticamente, tá bom. Vai, desembucha, homem. Então, é que a dona Zica, quer dizer... Não, é que... Essa certa dama hipotética... Ela arrastou a asa aí pra um... Um sujeito aí que... Que dança. Que dança mais ou menos. Dança razoavelmente bem. Ele dança bem. Ah, seu Pintinho, seu farnel dança pra caramba, ó... Ele é fera na valsa, no tango... Vou te falar... Se eu fosse o senhor, eu aprendi a dançar, viu? Porque, no final das contas, se não servir pra conquistar a dona Zica... Pelo menos serve pro senhor perder uns quilinhos, né? Você tá precisando. Dançar, é? É ela. É. É, pode ser, pode ser. Pode ser, Josi. Tietê? Tá em treque. Ah, obrigada, mamãe. Tereza, manda me chamar? Claro, senta. Com licença. Bom, eu vou direto ao assunto. Vocês sabem que... Que o colégio tem passado dias muito tensos ultimamente, não é? Tereza, pode acreditar que nós somos os que mais queríamos que nada disso tivesse acontecido? É, eu imagino. Imagino, imagino também como a sua mãe deve estar se sentindo... Olha, Tereza, você quer falar da minha situação, né? Na verdade, eu quero falar da situação de vocês dois. Mas é um absurdo, gente! Absurdo por quê? O senhor não ia romper o contrato com o Michael? Ele não ia deixar de ser jogador do Nacional? Então, o menino tá livre. Agora, ele é de quem quiser contratar. É isso aí, mãe. Ouviu, né, Sarah? Agora eu tô soltinho na picha. Você mete que é pra nos estragar? Tá. Bom, o diretor do financeiro fez uma proposta pra gente que a gente achou bem interessante. Qual o problema? O problema, dona Zika, é que vocês estão fazendo um pacto com o diabo. Só isso. Pacto com o diabo? Deus me livre, cruz credo, hein? Ah, que exagero. Esse Carlito é um homem perigoso. O futebol tá cheio de jovem, de talento, que assinou um papel na empolgação e ficou se lamentando pro resto da vida. Agora, mesmo que isso que o senhor esteja falando aí seja verdade, qual a alternativa que a gente tem? É... E qual a outra alternativa? O senhor me botou pra fora do clube, esqueceu? E ele me deu a mão na hora que eu mais precisei. Ou eu assino com ele e fico sem nada. É ou não é? Sabe que quando eu oferecia as bolsas, eu já imaginava que esse tipo de confusão pudesse acontecer. Não entendo então por que aceitou a gente. Porque eu acredito que a convivência entre pessoas de culturas e origens diferentes é benéfica pra todos. É, mas aí a gente acabou alterando demais o ambiente, não é isso? Pedro, você é um líder, né? Você... você cativa as pessoas nas suas festas. Isso é muito positivo. Olha, eu posso não ser tão bom aluno quanto o Pedro. Mas eu queria dizer que não fui eu que derrubei o Fred. É, você tem todo o direito de querer se defender. Do mesmo jeito que o falso tem todo o direito de ficar incomodado com a sua presença aqui. Afinal de contas, ele... ele acha que você pode querer se vingar do Fred por causa da sua condenação. Eu tô sabendo. Tenho acompanhado as notícias. É, mas eu soube que você ajudou o Fred na última festa no clube, não foi isso? Pois é. E eu fiquei pensando... E eu mudei de ideia. Mudou? Como assim? Olha, essa entrevista aqui do Fausto. Essa entrevista que ele ficou falando mal do colégio, fazendo ameaças, criando esse clima de hostilidade, isso me fez refletir. Será que... privar um aluno de receber educação seria a melhor maneira de criar um clima de paz aqui na Primeira Opção? Eu pensei e eu... eu acho que não. Que não é. Ou seja... O Theo permanece no colégio. Com bolsa? Com bolsa. Mas tem duas coisas que eu quero dizer pra vocês. A primeira tela é que você continue em observação. Pode deixar, Teresa. Não vou arranjar mais nenhuma confusão. E a segunda? Eu preciso que vocês me ajudem a realizar uma ideia aqui que eu tive. Uma ideia? É uma ideia pras pessoas daqui do colégio darem um passo em direção à paz. Eu acho que vocês estão bem que eu o German� naват e sobrem esse filled. Eu vou. Eu vou. Tchau.